Da madre Marina da Amazônia, que sabia tudo sobre a Amazônia, diz agora, não, o Brasil precisa fazer mais. Ué, por que não fez? Por que não fez? Dois anos não bastam? Tem todos, especialistas. A Marina é mulher, tem que resolver o problema da ONU com mulheres. Manda a Dilma pra lá, então. Manda a Dilma, manda a irmã da Marielle, que tá lá em... A Brasília não sabe direito o que faz aí, não consegue nem denunciar um assediador ao lado, que era o ministro dos Direitos Humanos. O Lula nomeia um assediador, um ministro dos Direitos Humanos, uma ministra que é assediada e não fala nada. A Marina Silva, que não sabe mais onde fica a floresta, nem o que é uma floresta tropical. E ele fica falando em nomear pessoas. Se ele soubesse indicar pessoas para o cargo certo, ele pediria demissão da presidência amanhã. Seja bem-vindo ao canal Cortes em Foco Oficial. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal, ajude no nosso crescimento. Obrigado por estar aqui e um forte abraço a todos. Inscreva-se no canal, ajude 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 no canal. Vamos lá.